Joana Teles, um nome familiar em Portugal, é a imagem da felicidade enquanto se prepara para receber o seu quarto filho. Conhecida pela sua energia contagiante como apresentadora de televisão, Joana tem abrilhantado os nossos ecrãs há anos. Com o seu sorriso acolhedor e espírito genuíno, tornou-se uma figura querida em inúmeras casas portuguesas. Ela conecta-se facilmente com o seu público, seja a entrevistar uma celebridade ou a partilhar histórias emocionantes. Mas para além das luzes brilhantes do estúdio, o coração de Joana encontra a sua maior alegria no seu papel de mãe. A maternidade para Joana não é apenas um papel, mas uma vocação que ela abraça de braços abertos. A sua jornada na maternidade começou há vários anos, e com cada filho, o seu amor multiplicou-se. Ela navega pelos altos e baixos da parentalidade, com uma mistura de riso e amor, encontrando alegria em cada marco e desafio. Joana frequentemente partilha anedotas dos seus filhos, com o riso deles a ecoar através das suas palavras, pintando um quadro de um lar cheio de amor com um toque de caos delicioso. Arcos de Valdeves, com as suas colinas verdejantes e aldeias encantadoras, proporcionou o cenário perfeito para o retiro tranquilo de Joana. Conhecida pelas suas águas termais e ambiente tranquilo, esta pérola escondida ofereceu-lhe um santuário para relaxar e reconectar-se consigo mesma. É fácil imaginá-la a passear pelas ruas de Paralelepípedos, a comprar artesanato local ou simplesmente a desfrutar de um momento de paz à beira-rio. O ar fresco, o som dos pássaros e as cores vibrantes da natureza certamente fizeram a sua mágica, rejuvenescendo o seu corpo e alma. A família de Joana é uma prova do poder do amor e da beleza das famílias recompostas. Ela tem três filhos, cada um ocupando um lugar especial no seu coração. O seu filho mais velho, fruto de um relacionamento anterior, é uma fonte constante de orgulho e alegria. Os dois mais novos, um menino e uma menina, são a luz da sua vida com o seu atual marido, Pedro Costa Lopes. A sua casa é uma sinfonia de risos, brincadeiras e do ritmo reconfortante da vida familiar. Apesar das diferenças de idade, os irmãos partilham uma ligação inquebrável com o riso a ecoar pelos corredores, enquanto criam memórias para a vida. Joana frequentemente partilha histórias comoventes da camaradagem entre irmãos, pintando um quadro de um ambiente amoroso e de apoio, onde cada criança prospera. A união e o carinho entre eles são palpáveis, criando uma atmosfera de felicidade constante. Três corações pequeninos aguardam ansiosamente a chegada de um novo irmão ou irmã, cheios de curiosidade e amor. A excitação toma conta da casa dos Teles Costa Lopes, enquanto os três mais pequenos esperam com expectativa a chegada do novo membro da família, ajudando em cada detalhe. Eles enchem a mãe de amor e carinho, com as suas mãozinhas frequentemente pousadas na sua barriga em crescimento, ansiosos por sentirem o seu irmão ou irmã a mexer e dar pequenos chutes. Joana incentiva o envolvimento deles, falando-lhe sobre o bebê, incluindo-os na preparação do quarto e respondendo às suas perguntas infinitas, com paciência e um sorriso caloroso. A sua inocência e antecipação são contagiosas, relembrando-nos do amor puro e incondicional dentro de uma família, que cresce a cada dia. Só podemos imaginar a alegria nos seus rostos, quando conhecerem um novo membro da família pela primeira vez, com os seus corações a transbordarem de amor e felicidade. Equilibrar a carreira e a maternidade com elegância. A capacidade de Joana equilibrar perfeitamente uma carreira exigente com a maternidade é verdadeiramente inspiradora. Ela é um exemplo brilhante de uma mulher moderna, que concilia com graciosidade as suas aspirações profissionais com o seu papel de mãe dedicada. A sua carreira na televisão é exigente, requerendo longas horas de trabalho e dedicação inabalável. No entanto, ela consegue dar prioridade à sua família, sem comprometer os seus compromissos profissionais. O seu segredo, talvez seja a sua dedicação inabalável, a sua capacidade de compartimentar ou simplesmente a sua energia ilimitada. Seja o que for, Joana faz parecer fácil, inspirando inúmeras mulheres que se esforçam por encontrar um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. À medida que Joana entra nas últimas fases da sua gravidez, o tema das baterias recarregadas assume um significado profundo e especial. Estas últimas semanas, antes da chegada de um bebê, são cruciais para uma futura mamã, tanto física como emocionalmente. É um momento para descansar, preparar-se mentalmente e reunir todas as energias para a maratona do parto e as exigências dos cuidados com o recém-nascido, que podem ser intensas. A escapadela serena de Joana em Arcos de Valdevez foi uma prova da sua compreensão desta necessidade crucial de cuidar de si mesma. Envolta na tranquilidade da natureza, permitiu-se relaxar completamente, reconectar-se com a sua força interior e preparar-se para a chegada do seu rebento, com serenidade. As suas baterias recarregadas simbolizam a sua prontidão para a jornada que se avizinha, uma jornada repleta de noites sem dormir, trocas infinitas de fraldas e um amor tão profundo que desafia qualquer descrição, mas que é sentido intensamente. O ar está eletrizante com a expectativa da chegada do bebê de Joana. Amigos e familiares aguardam ansiosamente as notícias, prontos para receber o novo membro do clã com muito amor e adoração. As redes sociais fervilham com votos de felicidades, mensagens de apoio e parabéns sinceros. A excitação é palpável, um testemunho do amor e admiração que rodeiam Joana e a sua família em crescimento. Presentes embrulhados em tons pastel, acumulam-se no quarto do bebê, cada um cuidadosamente escolhido com amor e expectativa. O berço, adornado com peluches fofinhos, aguarda o seu pequeno ocupante. Cada detalhe, desde os murais pintados à mão na parede, até as roupinhas de bebê meticulosamente organizadas. Demonstram o amor e o cuidado que foram dedicados à preparação para esta chegada especial. Enquanto Joana se prepara para receber o seu quarto filho, o seu coração transborda de um amor que só uma mãe conhece. É um amor que cresceu com cada filho, um amor que não tem limites. Com cada mãozinha que agarra o seu dedo, com cada sorriso banguela que ilumina o seu mundo, a sua capacidade de amar expande-se, abraçando cada nova vida, com uma ferocidade inspiradora e comovente. Ela enfrenta os desafios da maternidade com graça e humor, encontrando alegria nos momentos cotidianos que compõem a tapeçaria da vida familiar. A sua jornada é uma inspiração, lembrando-nos que a maternidade é um privilégio, um presente e uma história de amor que nunca termina. À medida que Joana embarca neste novo capítulo, juntamo-nos aos seus inúmeros fãs e admiradores para lhe enviar os nossos mais sinceros parabéns e votos de felicidades. Que esta nova chegada traga uma alegria, um riso e um amor imensuráveis à sua vida e à vida da sua linda família. Aguardamos ansiosamente as novidades, as adoráveis fotos do bebê e as histórias comoventes que Joana irá certamente partilhar com os seus seguidores, dando-nos a todos um vislumbre deste novo capítulo mágico da sua vida. Joana Teles, és uma inspiração para todos nós, uma mãe dedicada, uma mulher de sucesso profissional e, acima de tudo, um exemplo brilhante de graça, amor e positividade. Parabéns por esta bênção.